sejam muito bem vindos ao canal é um prazer ter vocês aqui hoje nós vamos trabalhar este ponto que é muito fácil muito simples e muito rápido de fazer e tenho certeza que vocês vão adorar se você não está inscrito se inscreva para acompanhar as novidades do canal para começar vamos fazer um cordão de correntes múltiplos de 2 você vai trabalhar e vai fazer a medida que você precisa para o que você está fazendo se for uma manta se for um casaquinho se for um tapete seja o que for que você esteja fazendo você vai trabalhar os centímetros necessários que você precisa fazendo múltiplos de dois mais um ok como eu estou aqui fazendo um exemplo eu tenho 28 correntinhas e vou fazer mais uma e vamos agora trabalhar no próximo ponto na próxima correntinha logo aqui a segunda e vamos fazer um ponto baixo na próxima correntinha mais um ponto baixo se você foi iniciante não souber você vai fazer pontos baixos aqui mesmo no canal tem um vídeo falando como fazer e eu mostro bem devagar passo a passo então vamos trabalhando ponto baixo em cada correntinha da carreira de base vamos fazendo um ponto baixo vocês vão trabalhando dessa forma até chegar no final dessa fileira quando chegar no final da fileira eu volto com a faço com vocês para mostrar como vamos virar no final dessa fileira e vou continuar trabalhando ponto baixo até o último ponto e esse último ponto também ponto baixo e assim formei a primeira fileira essa primeira fileira ela é toda com pontos baixos e agora vamos fazer a segunda fileira você vai fazer duas correntinha você vai fazer duas correntinha e vai virar quando você virar você vai observar que você tem esse primeiro ponto aqui e logo o seguinte você nesse primeiro não vai trabalhar você vai para o próximo ponto e vai fazer um ponto alto e agora outro ponto alto na próxima correntinha ponto alto novamente se você também é iniciante e não souber fazer um ponto alto também aqui no canal eu tenho um vídeo mostrando passo a passo como você faz um ponto alto agora você vai fazer um ponto alto em cada correntinha da carreira aqui anterior ok somente isso nessa fileira vamos lá ok ok e assim você vai trabalhar até chegar no final dessa fileira antes do final eu volto com vocês para mostrar como vamos finalizar esta fileira e começar a próxima vamos lá vamos finalizar a fileira toda de pontos altos agora aqui no final vou mostrar como vamos terminar deixei ainda dois pontos para fazer esse ponto e o último ponto nesse último você vai introduzir a agulha aqui tentando pegar duas laçadinhas não uma só de uma forma harmoniosa para que a lateral do seu trabalho fique organizada pronto finalizamos agora vamos fazer duas correntinhas e vamos virar agora nós vamos começar a trabalhar a partir desse aqui certo aqui dentro você vai fazer um ponto baixo e vamos dar continuidade em cada ponto que fizemos na fileira anterior agora agora vamos trabalhar apenas pontos baixos um ponto baixo para cada ponto alto olha lá em cima de cada ponto alto fazemos um ponto baixo ok e vamos fazendo pontos baixos um atrás do outro em cima de cada ponto alto vamos lá agora você vai dar continuidade e vai fazer até o final dessa fileira quando chegar aqui no último ponto eu volto com vocês para mostrar como nós vamos virar e como vai ser a próxima fileira vamos lá e no final dessa fileira e vamos fazer um ponto baixo ainda deixei dois pontos para mostrar vocês um ponto baixo aqui e agora um ponto baixo aqui onde fizemos nossa nossa nossas duas correntes fazer vou introduzir a agulha aqui em cima fazendo um ponto baixo e finalizamos assim essa fileira vamos agora fazer duas correntinhas vamos virar agora vamos começar o nosso ponto uma outra etapa do nosso ponto agora você vai fazer o seguinte você vai esse ponto aqui você não vai trabalhar certo nós nós vamos vir diretamente para este ponto aqui o que que nós vamos fazer eu venho diretamente aqui nele nesse ponto alto aqui e vou fazer um ponto alto em relevo pegando pela frente pego minha laçada passo por dentro do mesmo espaço e trabalho um ponto alto aqui atrás ok se você não sabe fazer o ponto alto em relevo aqui no canal também você vai encontrar um vídeo explicando passo a passo lentamente como fazer esse ponto então nós vamos trabalhar agora nesse próximo ponto um ponto alto comum apenas ponto alto em cima de ponto alto ok esse é o ponto alto que nós estamos trabalhando agora no próximo ponto você vai trabalhar com novamente um ponto alto em relevo vai puxar sua lançada e vai fazer um ponto alto aqui atrás ele vai ficar em relevo ok o próximo ponto você vai fazer ponto alto em cima de ponto alto é apenas isso agora o próximo ponto eu vou esse aqui você não trabalha porque esse aqui você tá referindo-se a este que você fez né então sempre um ponto alto você vai pular venho aqui para o próximo e faço um ponto alto em relevo pegando pela frente e esse próximo ponto eu vou trabalhar em cima aqui ponto alto em cima de ponto alto ponto alto o próximo eu vou pular esse que eu já trabalhei aqui em cima e venho aqui para o próximo e faço um ponto alto em relevo pegando pela frente mais uma vez mais uma vez eu vou nesse ponto vou trabalhar apenas ponto alto em cima de ponto alto e o próximo ponto não vou trabalhar neste e já venho para o próximo ponto alto e faço um ponto alto em relevo pegando pela frente mais uma vez e olha que bonito que vai formando esse ponto e novamente vamos lá e neste aqui eu vou trabalhar apenas em cima dele ponto alto em cima de ponto alto e no próximo é aqui não no próximo eu faço um ponto alto em relevo pegando pela frente e agora eu vou fazer deixar vocês com a música e vou fazer com vocês vamos lá e aí 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 eu cheguei aqui nesses dois últimos pontos e para mostrar para vocês vamos terminar do mesmo jeito aqui você vai fazer um ponto alto em relevo e aí e agora aqui nesse final você vai fazer apenas um ponto alto pegando as duas laçadas aqui no final e aí e aí finalizamos assim essa filha agora a próxima filha nós vamos fazer uma correntinha e vamos virar e depois que você virou você vai trabalhar essa fileira apenas pontos baixos ó começando desde esse primeiro nós vamos fazer um ponto baixo em cada ponto que trabalhamos na fileira anterior apenas isso em cada ponto você vai fazer um ponto baixo em cima cada cor em cada espacinho é um ponto baixo baixo ponto baixo e ponto baixo até o final dessa fileira e aí quando chegar no final da fileira eu volto com vocês pra mostrar como é que a gente vai virar e como vamos trabalhar na próxima filha vamos lá e no final dessa fileira de pontos baixos aqui ainda vou mostrar vocês que na correntinha você faz um ponto baixo pra finalizar apenas isso fazemos agora duas correntes e vamos virar agora o que nós vamos fazer é o oposto do ponto que fizemos nessa fileira ou seja primeiro ponto aqui não vamos trabalhar então o que você vai observar esse ponto aqui está para frente esse é um ponto alto em relevo que ficou para frente quando você encontrar um ponto alto em relevo que ficou para frente você vai trabalhar apenas um ponto alto em cima do ponto referente ou seja em cima desse ponto aqui e já esse próximo ponto você vai ver que ele está para dentro então ele está para dentro você vai transformar nessa fileira ele para fora você vai fazer um ponto alto em em relevo nesse que está aqui para trás e vai fazer um ponto alto em relevo pegando aqui pela frente e fazendo transformando agora ele no ponto alto em relevo para frente ficando agora aparente ele agora ficou para frente nesse próximo aqui nesse próximo aqui ele está para frente então nós vamos apenas fazer um ponto alto em cima de ponto alto nós vamos trabalhar aqui nesse próximo ponto alto no próximo ponto ele aqui está para frente então nós vamos apenas trabalhar com o ponto alto em cima o próximo ponto está para trás ele está para dentro aqui então eu vou transformar ele agora no ponto alto em relevo para frente pego e faço um ponto alto em relevo pegando pela frente e o próximo que está pela frente eu vou fazer apenas um ponto alto em cima dele o seguinte que está para trás o seguinte que está para trás vou buscar ele e fazer um ponto alto em relevo aqui fazendo agora ele ficar aparente você vai invertendo os pontos tá então o que era antes ponto para frente o que está aparente aqui você só vai fazer apenas em cima um ponto alto em cima um ponto alto comum já aquele que está atrás que não está aparente ele está aqui atrás então você vai buscar ele fazer um ponto alto em relevo ele ok é todo o processo dessa fileira vai ser dessa forma esse aqui eu vou fazer um ponto alto apenas e agora esse que está para trás vou buscar e fazer um ponto alto em relevo olha só você vai transformando e vai ficando assim muito bonito agora mais uma vez faço um ponto alto esse está para frente faço um ponto alto comum aqui em cima e já o próximo está para trás faço um ponto alto em relevo e trago ele para frente mais uma vez mais uma vez esse eu vou fazer um ponto alto comum e o próximo está para trás o ponto alto em relevo passando ele agora ficar aparente e dessa forma você vai trabalhando até chegar ao final aqui da fileira e eu volto com vocês para explicar como é que você vai fazer a próxima fileira tá bom agora novamente aqui cheguei no final da fileira nesse ponto ele está para frente vou fazer somente o ponto alto normal e no último ponto vamos fazer um ponto alto aqui em cima só isso tá para a próxima fileira para a próxima fileira faremos uma correntinha vamos virar e vamos trabalhar apenas fazendo pontos baixos novamente desde aqui desse primeiro ponto então somente pontos baixos por toda a fileira vocês vão repetir isso até chegar no final dessa fileira pontos baixos em cima de cada ponto da fileira feita anteriormente quando chegar no final nós voltamos para mostrar como é que vocês vão fazer a próxima fileira tá no final da fileira você vai fazer normal aqui um ponto baixo nesse e nas correntinhas também você vai fazer um ponto baixo finalizando assim essa fileira vamos fazer duas correntinha vamos fazer duas correntes virar e vamos recomeçar os nossos pontos como a gente estava fazendo sempre da mesma forma e da mesma forma que fizemos naquela outra fileira vamos trabalhar do mesmo jeito aqui então esse ponto quando ele estiver esse aqui você não vai trabalhar esse aqui ele está para trás então se ele está para trás você vai fazer um ponto alto em relevo puxando ele agora pela frente então ele passa a ficar em relevo para frente esse aqui que está em relevo você vai transformar agora ele em um ponto alto comum você vem aqui e faz ponto alto em cima do ponto alto em cima do ponto alto olha lá certo esse próximo ele está para trás nós vamos agora fazer novamente a mesma coisa trazer ele para frente fazendo um ponto alto em relevo pegando pela frente veja ai o próximo que está na frente vamos fazer apenas um ponto alto em relevo segunda vamos fazer apenas um ponto alto em relevo por aqui em cima dele, esse é o ponto gente, é muito simples, muito fácil e muito bonito o resultado como vocês estão vendo, eu vou fazer mais quantidade e volto aqui para falar com vocês então sempre vai ser a mesma coisa, tá bom? você terminando essa fileira, você vai fazer uma fileira de pontos baixos, depois novamente faz igual como fizemos aqui e assim você vai sucessivamente fazer a minha última fileira eu vou deixar com pontos baixos para vocês verem que bonito, mas já dá para perceber olha lá que coisa mais linda que é esse ponto, certo? então eu volto com vocês quando eu fizer uma quantidade um pouco maior para mostrar o exemplo, tá bom? vamos lá? olha só que bonito que fica esses pontos, né? muito bonito, você pode usar para manta, para tapete, para roupinhas de bebê, para fazer uma touca, sapatinho ou roupa, vestuário feminino, um suéter, o que a sua imaginação permitir você pode usar essa é a coisa mais linda que eu acho no crochê, né? como todos, eu tenho certeza que vocês também que é a coisa mais bonita são os pontos, a variação de pontos e que a criatividade aqui a gente pode usar em tudo, né? a gente pode usar em qualquer peça bom gente, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado da videoaula quero convidar vocês para se inscrever no canal, para poder acompanhar, ativem o sininho muita coisa bonita vem por aí, se você gosta de pontos, se você quer ter o seu canal de pontos de crochê você tá no lugar certo, porque sempre vai ter pontos aqui para você escolher e colocar, fazer uma roupa ou fazer a peça que você queira, tá? sempre com as amostras eu vou fazendo e sempre as fotos relativas a amostra você vai ter ideia do que que é, e é isso aí gente, fiquem com Deus, um grande beijo e espero vocês na próxima aula e aí